Talvez o sidekick mais importante da DC seja o Robin, só que já existiram uma porrada de Robins e inclusive duas garotas já foram Robins também. Então, se você quer conhecer todos os Robins colocados em uma linha do tempo e saber o que cada um deles tem de melhor e também qual foi o destino de cada um deles, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E pessoal, como a DC vive fazendo reboots e recontando as histórias dos personagens e como eu vou falar de vários Robins nesse vídeo, eu vou contar somente a história principal sobre cada um deles. E eu vou dando detalhes adicionais com o passar do tempo, porque eu pretendo trazer com o passar do tempo um vídeo para cada um desses Robins. Aviso dado, eu vou começar com o primeiro Robin, o Dick Grayson. O Dick Grayson, junto com seus pais, era um acrobata de circo. E a família Grayson era considerada a que tinha os melhores acrobatas. Eles eram únicos. Até o dia que o mafioso tentou extorquir o dono do circo no qual os Grayson trabalhavam. Mas como o dono do circo se negou a entrar nesse submundo, o mafioso jurou vingança. E em uma apresentação desse circo, esse mafioso sabotou os aparelhos do circo. O que fez com que os pais do Dick Grayson caíssem de uma grande altura e morressem na sua frente e na frente de uma plateia enorme. E no meio dessa plateia estava o Bruce Wayne. E após o Batman dar alguns conselhos para o Dick, ambos resolveram se unir. E o Dick Grayson então foi treinado pelo Batman. E depois desse treinamento, ele se tornou o primeiro Robin. Mas após um bom tempo como Robin, o Dick Grayson se tornou o Asa Noturna. E uma coisa interessante é que Asa Noturna era o nome de um herói criptoniano. E o Dick já chegou a vestir o manto do Batman. E certamente, ele é o mais experiente e o melhor acrobata de todos os Robins. Mas fora isso, ele é extremamente disciplinado e um dos melhores lutadores. Tanto que ele já foi comparado até com o próprio Batman no quesito artes marciais. E por isso, para mim, ele é o Robin mais poderoso. Ele só não é mais poderoso do que o seu like. Se você gostar desse vídeo, mande aquele bate like porque ajuda muito o nosso canal. E avisa o dado, vamos ao segundo Robin. E o segundo Robin foi o Jason Todd. Jason Todd era uma criança que vivia abandonado nas ruas. E para sobreviver, ele praticava alguns pequenos furtos. E um dia, ele teve uma grande e genial ideia. Ele tentou roubar uma parte do batmóvel. Pensa num menino burro. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? E como era de se esperar, ele foi pego pelo Batman. Mas como o Batman viu que se toda essa raiva dele não fosse direcionada para combater o crime, ele acabaria inevitavelmente fazendo parte do crime, o Batman resolveu treinar o Jason Todd. Tornando ele o segundo Robin. E como Robin, o Jason Todd foi extremamente problemático. Pois ele era raivoso, violento e desobediente. Ele já chegou a jogar um criminoso de cima de um prédio, entre várias outras coisas. E o Jason Todd encontrou o seu brutal fim nas mãos do Coringa. Que o feriu gravemente e brutalmente com o pé de cabra. E o deixou para morrer. Mas ele foi ressuscitado após a Talia Al Ghul, a filha do Haz Al Ghul, colocar o seu corpo no Poço de Lázaro. Só que o Poço de Lázaro deixou ele ainda mais perturbado mentalmente. Tornando ele ainda mais violento. E após reviver, ele se tornou o Capuz Vermelho. Que é um anti-herói, ou às vezes até um vilão, que é movido por um senso de justiça distorcido e um grande desejo de vingança. O Jason Todd foi um Robin muito inferior ao Dick Grayson. Mas quando ele se tornou o Capuz Vermelho, a coisa mudou. Ele recebeu um certo melhoramento físico no Poço de Lázaro. E graças a sua violência, ele se tornou muito letal. Além de contar com toda a experiência que ele adquiriu vivendo na rua. E após a morte do Jason Todd, o manto de Robin foi para o Tim Drake. O Tim Drake estava naquele dia que os pais do Dick Grayson morreram. Pois ele era muito fã dos Grayson. E essa cena marcou muito ele. E após isso, ele viu o Batman e o Robin atuando. E viu que as habilidades acrobáticas do Robin eram praticamente sobre-humanas. E eram familiares para ele. Então, o Tim logo percebeu que o Robin era o Dick Grayson. Mas ele só foi se aproximar do Dick quando ele já era o Asa Noturna. E o Tim Drake chegou a descobrir a identidade secreta do Batman. E graças a intervenção do Dick Grayson, ele foi aceito como o terceiro Robin. Só que um tempo depois, o pai do Tim descobriu que estava pagando uma de herói. E resolveu cortar as asinhas dele. Proibindo ele de ser um Robin. E após o Tim Drake ser proibido pelo pai de ser Robin. Quem assumiu o posto dele foi a Stephanie Brown. Que foi aceita como Robin pelo Batman. Mas pouco tempo depois, o Batman percebeu que fez caca. E resolveu demitir ela por ser extremamente desobediente. E após ela ser expulsa, a Stephanie resolveu mostrar o seu valor agindo sozinha. Mas ela fez uma baita presepada e começou uma treta gigantesca no mundo do crime. E aparentemente morreu. Mas na verdade, ela não morreu. E ainda voltou como Batgirl. E como Batgirl, o papel dela foi espetacular. Bem diferente de quando ela foi uma Robin. E depois que a Stephanie foi chutada pelo Batman, o Tim Drake voltou. Mas quando o Batman foi dado como morto. E o Dick Grayson assumiu o manto do morcego. Ele escolheu o Damian como Robin. O que enfureceu o Tim Drake. Que se afastou e virou o Robin vermelho. O Tim Drake no quesito combate, era similar ao Jason Todd. Portanto, muito inferior ao Dick Grayson. Só que a sua maior vantagem, era a sua inteligência. Sem dúvidas, ele foi o Robin mais inteligente. E quanto a Stephanie Brown, eu vou falar sobre ela no vídeo das Batgirls. E se quiserem que eu faça esse vídeo, deixe nos comentários. E o último Robin, é o Damian Wayne. O Damian Wayne é filho do Bruce, com a Talia Al Ghul. E foi treinado desde novo, para ser o futuro líder da Liga dos Assassinos. Se tornando ainda muito novo, um assassino de alto nível. Mas ele só foi virar um Robin, quando o Batman estava supostamente morto. E o Dick Grayson, escolheu ele no lugar do Tim Drake. E o Dick fez isso, por achar que o Tim Drake, já estava pronto para seguir os seus próprios passos. Por considerar que ele já era um cara completo. E que não precisava ser sidekick de ninguém. Já o Damian, precisava de apoio e de alguém ao lado dele. O Damian também atuou ao lado do Bruce Wayne, quando ele volta a ser o Batman. E o Damian, ainda é inferior ao Dick. Mas é o Robin mais promissor. Isso por ter sido treinado desde muito novo. Com certa idade, certamente ele será o Robin mais poderoso. E eu nem preciso dizer que durante as eras, muitas coisas mudaram. Nos Novos 52, o Damian, não era um discípulo do Dick. Mas sim, alguém do mesmo nível. E também, o Tim Drake nunca foi um Robin. E agora, no Renascimento, o Damian faz parte dos Jovens Titãs. E uma curiosidade interessante, é que na saga O Cavaleiro das Trevas, teve uma outra garota Robin. A Carrie Kelly. Que era até habilidosa, mas que não faz parte do canon. Então me diga aí, quem você acha que é o Robin mais poderoso? E qual é o seu favorito? E se quiserem um vídeo falando só das Batgirls, deixe aqui nos comentários. E também, deixe o seu like caso tenha gostado. Porque ele ajuda demais o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Conto com o seu apoio. E até a próxima.